É gente, ele perdeu completamente a vergonha na cara e eu vou direto ao assunto porque aqui não tem enrolação, eu estou falando pra você do Arthur Lira. Vocês acreditam que o Arthur Lira está tentando recuperar um dinheiro, um dinheiro suspeito em investigação, apreendido pela Polícia Federal, em uma ação da PF ao qual essa grana, sim, essa dinheirama está relacionada a compras suspeitas do tal do kit de robótica. É inacreditável a cara de pau dessa turma, o escândalo acaba de vir à tona em meio a um Brasil aguardando uma resposta dessa gente em relação, por exemplo, às investigações que estão sendo vazadas pelo jornalista norte-americano Glenn Greenwald, onde o camarada tem ali gigabytes e gigabytes de documentos que comprovam ou não, pode ser uma ilação, eu não sei, mas como é que eu vou saber se é verdade? Um jornalista americano tem nas mãos, segundo ele, documentos que podem colocar, por exemplo, o Xandão e outros integrantes do Tribunal Superior Eleitoral na cadeia e essa turma não faz nada. E por que não faz nada? Eu fico desconfiado, gente. É porque um tem um rabo mais sujo do que o outro? Um tem um rabo mais preso com o outro do que não sei o quê? Ora, o Arthur Lira, no mínimo, no mínimo, era para estar afastado da presidência da Câmara dos Deputados devido a uma barbaridade dessa daqui, aonde o Brasil mais uma vez assiste, atônito, boquiaberto, mais um episódio vergonhoso que escancara a corrupção no mais alto escalão do poder, ou seja, o recente escândalo envolvendo o assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira, traz à tona um esquema fraudulento de kits de robótica que desviou, gente, milhões de reais, estou falando para você de milhões, essa turma não mexe com pouca coisa não, que seria destinada à educação, gente, será que o Brasil está condenado a viver à sombra destes escândalos, aonde não haverá punição, é isso mesmo? em uma operação da Polícia Federal, a instituição de maior credibilidade desse país, pelo menos por enquanto, porque tudo se fala em Polícia Federal, tudo que a Polícia Federal fala contra o Bolsonaro, ou qualquer pessoa que anda com o Bolsonaro, aí vale como verdade e ninguém discorda, essa mesma Polícia Federal, em uma operação, ela descobriu cofres e malas repletos de dinheiro que foram apreendidos com tal de Luciano Ferreira Cavalcante, braço direito do Lira, ao qual ele foi pego, gente, com a bagatela de cento e cinco mil e quinhentos reais em casa, enquanto seu motorista, o Anderson de Jesus, tinha uma outra bagatela de cento e cinquenta mil escondidos, como que se não bastasse? A investigação revelou em um dos veículos utilizados para transportar o dinheiro, por exemplo, que era usado, o carro era usado por Lira, o dinheiro que era usado para transportar na campanha de dois mil e vinte e dois, ou seja, assessor do Lira, conhecido do Lira, carro do Lira, dinheiro em espécie e aproxima-se o Brasil de um teatro, gente, de marionetes políticas nesta nação, ou seja, homens que, como eles têm o rabo sujo, eles ficam como verdadeiros marionetes nas mãos dos poderosos, ou seja, o dinheiro sujo, poder blindado, anulação de provas, ou seja, uma reviravolta digna de novela. Ora, o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte Brasileira, arquivou, gente, o processo e anulou as provas, justificando que o foro privilegiado de Lira, né, fora desrespeitado, ou seja, não interessa o crime, interessa que a polícia agiu desrespeitando o direito do político de não ser investigado, de qualquer maneira, e de ação, da ação da Polícia Federal, por exemplo, não cumprirem os critérios, ah, gente, esse mesmo Gilmar Mendes que sempre aparece quando grandes cifras estão em jogo, o dinheiro, entretanto, continua bloqueado e os envolvidos, o assessor, a esposa, o motorista e até empresários suspeitos tentaram, gente, na maior cara de pau, tentaram recuperar esse montante, a pergunta que fica é a seguinte, por que tanto desespero por esse dinheiro e a pergunta, gente, ninguém contestou que o dinheiro é de origem ilícita? A única contestação do Gilmar Mendes é, para tudo, cancela o processo, por quê? Porque se isso começaram errado, ele é deputado, ele é presidente da Câmara, ah, gente, que país é esse que nós estamos vivendo, né? Que país é esse que nós estamos vivendo? Comenta pra mim aqui o que você pensa de tudo isso aí. A notícia continua daqui a pouco pra você, porque eu quero compartilhar com você os resultados meus deste mês, ó. É, enquanto muitos aí ficam olhando pra mim com essa cara, né, de quem chupou limão e não gostou, com essa cara azeda, né, quando eu venho aqui com esses detalhes, eu continuo ganhando dinheiro e eu quero compartilhar isso com o senhor e com a senhora. É possível, independentemente de idade, independentemente de ter conhecimento ou não, independentemente de ter diploma ou não, de saber mexer com tecnologia ou não, corre aqui no link da descrição, por quê? Eu estou disponibilizando pra você todas as ferramentas, inclusive com suporte, tá? Com suporte via WhatsApp pra todos os interessados que quiserem aprender a fazer 10 mil reais em 30 dias. Tá aqui, ó, o resultado na minha plataforma foi de 10.289,36 centavos. Tá vendo o gráfico aqui embaixo? Tem dia que a gente fatura mais, tem dia que a gente fatura um pouquinho menos e você está vendo aí. Outra coisa, eu, outra coisa, né, eu havia feito aqui uma continha básica aqui pra um colega meu, eu tava mostrando pra ele, ele falou pra mim, ô Rodrigo, 10 mil, hein? Difícil acreditar, tá bom. Então, se você não tem fé pra ganhar 10 mil por mês, 5 mil reais te ajudaria todos os meses e o detalhe, como renda extra, sem o senhor e a senhora, por exemplo, ficar pegando empréstimo no banco, ficar estourando cartão de crédito, porque qual é a sacada de ser próspero nesses tempos? É não ficar devendo nada pra ninguém, mas é gerar riqueza. E como é que você pode gerar riqueza nesse projeto? Repito que o link tá na descrição, que tem suporte via WhatsApp e que tira todas as suas dúvidas com um time de profissionais expert no assunto que vão ajudar você também a fazer essa grana, tá? Vamos lá, imagina, tá? Os iniciantes, geralmente pessoas iniciantes que começam nesse projeto, certo? Eles estão fazendo uma média, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, de 195 reais por dia, tá? 195 reais por dia. Poxa, se você não fizer esse resultado com todas as técnicas e dicas e suporte via WhatsApp, que a nossa equipe da profissão digital tá aqui disposta a ensinar você, aí pode largar a mão também, né? Ah, Rodrigo, mas a minha idade. Não, aí pode largar a mão, tá? Aí é que significa que você tá dando desculpa, desculpa fiada aí. 195 reais por dia, veja bem, vezes sete dias da semana, olha só, por semana, 1.365 reais. Gente, nós já estamos aqui, né, dando um baile, dando um show no salário mínimo, na CLT. Tem gente que pra ganhar isso daqui tem que trabalhar oito horas por dia, pegar transporte lotado, sair correndo, chegar à tarde, levantar cedo, aguentar a molação aí de patrão, sendo que, ó, isso aqui você pode ganhar esse valor por semana, em sete dias, vezes quatro, sim, porque você tem quatro semanas pra trabalhar e que totaliza o mês inteiro. Você já pensou ganhar 5.460 reais por mês através do projeto Profissão Digital? Eu tô ganhando mais, tá? Eu tô ganhando 10 mil, 10 mil, tem mês que eu ganho 9.500, tem mês que eu ganho 11 mil, eu tô variando aqui, por quê? Porque todos os dias eu estou aplicando essa técnica pelo meu aparelho celular e o detalhe, todas as dúvidas que eu tenho, eu tiro as dúvidas com a equipe de instrutores técnicos especialistas nas maiores e mais poderosas plataformas digitais do planeta que me auxiliam lá. Isso está ao seu alcance, está a um clique do seu alcance aqui, ó, no link da descrição. Corre, garanta essa oportunidade pra você, para de ser cabeça duro, porque eu anuncio esse projeto aqui há mais de cinco anos e todos os meses eu tô mostrando aqui, ó, os resultados pra você, tá bom? O tempo que você perdeu duvidando de mim, né, nesses últimos tempos, você já poderia estar fazendo parte do nosso time e também ganhando dinheiro. Corre lá!